Já desce, trabalhando, vai ao boi, descendo a representação, perna do pé da equipe do Milone. 63, já desce, trabalhando, vai ao boi, descendo, já pode faltar, vem Brun Silva. Sim, de várzea, vai pra vaja, chama lá, quem vota, o boi de Zé que lubri cai. Valeu, boi. Contando de mal, Jack Jones, para o outro filho do rei, é o rei Roland Jack. Vai na calda do boi, vai, cara, o alô. Vai pra vaja, chama lá, quem vota, o boi de Zé que lubri cai. Valeu, boi. Vem, vemzinho, vem. Tá pronto pro tempo, vem agora do Dak Jr. pra fazer, falei, garoto! Ele que trazia, tava jovem, toda vida. Senhor de várzea, Dak Jr, chega aí, mais uma conquista do Parque Aras Milani. E aí, um cavalo que vem se destacando, e graças a Deus aí, com a ajuda do grande Nenê de Monca, né, que fez um belíssimo trabalho, chega nessa grande final. Parabéns aí, por mais essa conquista, levar esse título pro Parque Aras Milani. Obrigado por ter feito, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a Márcia da Maçã, ter falado comigo pra montar nesse cavalo. A Souzé e todo o Parque Milani lá, tá me dando oportunidade de montar nesse cavalo também. E Nenê de Monca, obrigado pela parceria. Parabéns aí! O Parque Aras Milani foi meu campeão aí. Parabéns aí, Sim! Tchau, tchau.